Sabe bem, por mais que eu resista, ela deixa-me sempre E como vocês dizem? Ela é culpa de ninguém, sabe que não tem Por mais que eu resista, ela deixa-me sempre E ela sabe bem, por mais que eu resista, ela deixa-me sempre Ela é culpa de ninguém, sabe que não tem Mas que eu resisto, ela deixa-me sempre E como vocês dizem? Ela é culpa de ninguém, sabe que não tem Quem procura acha, eu procurei, mas acho que não E apareceste tu com essa atitude de mulher esclarecida e com carisma de rock Primeiro amigo, depois amigo e mãe Depois do primeiro amigo, eu fiz-me ter companheiro Porque és diferente, miço e dependente Não me deixas conquistar com meia dúzia de presentes Essa arrogância é natural quando falhas que a segurança não se vê Nas culpas, vezes nas palavras E tu sabes que na verdade só há um que te pode ter Segundo amor, a única que os meus olhos vêem E fazer pactos me venceram e não quis estar-te sem pensar Que outros tantos te perderam Vou levar-te a vida E não me digas que não A vida tua é passageira, o turista é que não Se vês O parque ela sabe bem E por mais que eu resista, ela deixa-me sempre E quando vocês dizem Eu sou mais uma Ela é como a minha Sabe que me tem E por mais que eu resista, ela deixa-me sempre E quando vocês dizem Eu quero simular, mas quero vê-la assimilar Que ela não tem igual, nem mesmo simular Provoca-me para que eu reaja E fico com a cabeça mais confusa Com uma Paz Esquece o passado, todos temos bagagem Estou mais preocupado em vias Têm molduras com viagens Mas fora do país Vão embora para Paris Para tratar de fazer uma paz a uma Beatriz Come on! No mar, a água cristalina Bebem água, coco e preias, neia fina Passar a rei de prima E ter o corpo e chamas Para acabarmos os gozos As campanhas da cama O vento sorrir e noites e sono E a gritar aos teus vizinhos De curarem o meu nome O chão do tempo Quero ver, sabe, agora Até o sol nascer e nos deitar-nos com ele Ela sabe bem Por mais que eu resista, ela deixa-me sempre E quando vocês dizem Ela com vida Sabe que me tem Muito que eu quero Ela deixa-me sempre E quando vocês dizem E quando vocês dizem Eu quero mais alto Ela com vida Sabe que me tem Por mais que eu resista, ela deixa-me sempre E quando vocês dizem On fire Marteleira, quem está on fire Faz barulho Então vamos testar aqui este pessoal Tchau 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 Tchau